Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo Com Cebola Hoje eu vim trazer pra vocês um jogo do Lucas Neto bem bacana galerinha Chama-se Uno Olha só que legal galerinha Eu achei aí pela internet galera Jogo de Uno do Lucas Neto Eu um dia passeando por aí e de repente eu achei o jogo do Lucas Neto galera Vim trazer pra vocês, o que você acha Lucas? Você tem mesmo Lucas, porque eu vou jogar contra você hoje A parte da frente é assim galera, a parte de cima Ele é pra mais de 7 anos de idade Ele dá pra jogar de 2 a 10 pessoas A parte da lateral, a parte da outra lateral E a parte do fundo que vem com o código de barra E está aqui o jogo com o nosso amigo Lucas Neto galerinha Bem bacana mesmo, ó Edição especial de verão Regras originais O entretenimento número 1 para toda a família quando o jogo começa ou é impossível parar Jogue emparelhadamente Seja rápido para livrar de todas as suas cartas Use seus cartões contra seus adversários Quando você for baixar a última carta Não esqueça de evitar Uno Jogador para 2 pessoas Recomendado para mais de 7 anos de idade Contém 108 cartas e folhetos E um folheto de ilustração galerinha Vou abrir para vocês verem galera Que bacana O jogo do Lucas Neto do Rumo Para jogar com a família Olha só Que legal galera Vem com o elástico né Para a gente poder Olha só galera Que legal Só a parte de trás é toda com o Lucas Bem legal Temos aqui As regras do jogo Como é que funciona Vocês querem saber aí Olha aí Pausem o vídeo para vocês verem Bem bacana galerinha Muito interessantíssimo Olha só É bem colorido galerinha O jogo do Uno do Lucas Neto Dá para jogar com toda a família A partir de 2 anos 7 anos de idade Dá para jogar a partir de 2 jogadores Até 10 jogadores Porque senão as cartas não dá Tá galerinha Muito legalzinho mesmo Olha só Que interessante galera Ele é todo colorido galera Tem compra mais 2 Não joga de novo A bola do Lucas Neto Você pode Pelas cores Você pode jogar a cor de qualquer carta Compre mais 4 Bem legal galera Esse aqui É o jogo Uno Do nosso amigo Lucas Neto Galerinha Tá Olha só Gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola O seu canal De tudo 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 E Tchau galerinha Dá tchau Lucas E tchau E tchau 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 Obrigado.